O estádio de Wembley foi palco do duelo entre o time azul de Manchester e o vermelho de Londres. Em campo, os Gunners conseguiram se impor e abriram o placar aos 20 minutos, com o espanhol Santiago Casorla. Depois de boa jogada do francês Yaya Sanogu, o galês Aaron Ramsey ampliou. Na segunda etapa, o City esboçou uma reação e Ovetik acertou a trave nessa cabeçada. Mas o Arsenal fechou a goleada com esse golaço do francês Olivier Giroud. Final, Arsenal campeão da Supercopa da Inglaterra 3, Manchester City 0. Inglaterra 3, Manchester City 0. Inglaterra 3, Manchester City 0.